No que diz respeito à África, a equação do desenvolvimento liderada por nós africanos não será inteiramente resolvida se nós não combatermos os fluxos ilícitos. O que eu quero tentar dizer é que hoje, em pleno século XXI, a problemática dos fluxos ilícitos em África é uma problemática incontornável. Temos vindo a falar, a discutir conceitos, empurrando. Uns dizem que os valores não são exatos, outros dizem que os conceitos não são exatos. Podem continuar a falar, mas do ponto de vista das políticas públicas em África, urge decidir com a informação que existe. É 50? É 80? É 100? Eu acho que neste momento é um detalhe. Porque mesmo sendo 20, mesmo que fosse 20, não é. Mas assumamos que seja 20. Tem, é, continua a ser uma questão incontornável. Porquê? Porque os fluxos ilícitos, a existência de fluxos ilícitos em África, indicam, é como uma, a ponta do iceberg, como uma proxy, indicam a existência de problemas estruturais que têm vindo a impedir que, de facto, a gente consiga, consiga implementar a bom ritmo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, nesta equação, chegou o momento que a questão fluxos ilícitos é incontornável. Eu gostaria de dar alguns valores. As últimas estimativas apontam para aproximadamente 89 bilhões de dólares. Isto é aproximadamente 4% do PIB em África. 4% do PIB em África. Mais, os 89 bilhões de dólares são superiores ao fluxo da ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento está em torno de 50 bilhões. Ou seja, nós recebemos 50 e deixamos escapar 89. Isto deve interpelar os policy makers, os fazedores, digamos, da política, traduzindo. Mais, nós recebemos como investimento direto estrangeiro aproximadamente 54 bilhões. Mas deixamos escapar quase 90 bilhões. Confrontando estes fluxos, a pergunta que nós africanos temos que fazer a nós próprios é quem financia quem? E enquanto não respondermos esta pergunta, não vamos conseguir resolver a equação ou concluir o puzzle. Quem financia quem? A questão dos fluxos ilícitos em África, hoje, e particularmente depois do Covid-19, é uma questão incontornava. Vou-lhe dar outro número, se me permitir. Entre 2000 e 2015, de acordo com o mais recente relatório da Unctada, os fluxos ilícitos que deixaram África, portanto a partir da África, mais ou menos 836 bilhões de dólares. Permito-me repetir este número. Entre 2000 e 2015, portanto ontem, a África perdeu 836 bilhões de dólares. Nesse período de 2000-2015, a África estava a lutar, a lutar para conseguir atingir os MTGs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Não conseguimos atingir. Portanto, e no entanto, nesse mesmo período, nós deixamos escapar 836 bilhões de dólares. Permito-me fazer uma comparação extremamente pertinente e que está no relatório de um MTG. Tem-se discutido muito sobre a sustentabilidade da dívida em África. Muito. Vamos comparar este valor com o total da dívida externa africana. Em termos de estoque, 770 bilhões de dólares em 2018. Olha a contradição. Entre 2000 e 2015, perdemos 836 bilhões de dólares. A África perde 836 bilhões de dólares. Mas, em 2018, o estoque da dívida externa africana é de 770 bilhões. Pergunta-se, quem financia cá? Portanto, a África é claramente um credor líquido do mundo. Claramente. Por isso é que eu digo, a questão tem que ser vista nesta perspectiva. E se não enfrentarmos este problema, não vamos conseguir enfrentar outros objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade da dívida pública, investir as nossas instituições para termos um controle do nosso território, em termos geográficos, e estarmos em condições de responder rapidamente às ameaças do terrorismo, do financiamento do terrorismo. Mas, uma outra questão, é este um problema só africano? Exclusivamente africano? Não. Este é um problema global. Este é um problema global. E permita-me, mais uma vez, ir ao relatório. O relatório diz que em termos de evasão fiscal a nível global, portanto colocando países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a evasão fiscal a partir das multinacionais varia de 500 bilhões e 600 bilhões anualmente. Então, não estamos perante um problema exclusivamente africano. Estamos perante um problema global. A pergunta que temos que nos pôr agora é porque países desenvolvidos e em desenvolvimento não se juntam de forma forte, inequívoca, com um discurso inequívoco, com uma estratégia inequívoca, com um plano de ação inequívoco, para combater os fluxos ilícitos. Chega-lhe de tapar o sol com a peneira. Portanto, é uma questão incontornável. Agora, é preciso que a gente tenha consciência do custo da oportunidade. O custo da oportunidade em termos sociais e em termos económicos. Como é evidente, os fluxos ilícitos não são exclusivamente financeiros. A África é vítima de uma atividade intensa de contrabando de medicamentos. Todo mundo sabe. De contrabando de medicamentos. A quantidade de medicamentos que se vendem nos mercados africanos, abaixo dos estándares, abaixo das regras normativas, é imensa. É um negócio de bilhões. Vou-lhe dar só um exemplo. Segundo estimativas, o comércio de medicamentos contra a malária, portanto, em regime de contrabando, portanto, abaixo dos, digamos, dos estándares internacionais, parece que em 2013 terá provocado a morte de 100 mil crianças na África subsaariana. Isto, para já, é uma questão moral. É uma questão humanitária, mas é essencialmente uma questão moral que deve interpelar todos aqueles que estão na arena global das políticas globais. Portanto, isto é uma questão bastante complexa. Bastante complexa. E que, no caso africano, eu vejo que... O que é que isto indica? E eu vou usar a minha experiência como policy maker. Indica, essencialmente, uma grande fraqueza das instituições africanas. Porque a existência destes fluxos ilícitos, a mim dizem-me, que estamos longe de controlar os fluxos económicos e os fluxos financeiros. Ou seja, a arena das políticas públicas e dos fazedores de política em África está longe de controlar os fluxos económicos e financeiros. E enquanto não controlarmos os fluxos económicos e não controlarmos os fluxos financeiros, este valor vai aumentar. E mais. Pelo facto de não controlarmos os fluxos económicos, teremos sempre uma posição marginal nas cadeias de valor global. Seremos eternamente os fornecedores de matérias-primas, cujas receitas estão sendo massivamente utilizadas para contratualização de dívida pública, para infraestruturar o país, muitas vezes infraestruturas que não geram os cash flows e os impactos socioeconómicos esperados. Esta questão... Eu sou uma grande defensora do SDG 16. O apoio de desenvolvimento sustentável. 16, para mim, é crucial, pelo menos no caso da África. Nós temos que dar importância a estes ativos intangíveis. As estradas são importantes. As pontes são importantes. Os aeroportos são importantes. Mas se não investirmos nas instituições, para ter a certeza que o aeroporto foi dimensionado como devia ter sido dimensionado, para gerar os cash flows que devia gerar e servir a dívida que utilizou para se fazer o aeroporto, enquanto não tivermos essa instituição, enquanto não tivermos uma instituição que trate da manutenção das estradas, que crie mecanismos de financiamento sustentável, daqui a 10 anos vamos ter que reinvestir na rede de estradas em África. Portanto, eu acho que neste momento outro elemento incontornável desta equação é o papel das instituições. É o papel das instituições. Você está a falar da corrupção no continente? Claro que há. Claro, todo mundo sabe que há corrupção. Há corrupção. Mas como é que se combate? Só eu, e todo mundo sabe, como é que se combate? Com transparência? E como é que se institui práticas essencialmente guiadas pela transparência? Investindo nas instituições. As instituições é que fazem da gestão da coisa pública uma gestão transparente, centrada no capital humano, essencialmente para servir as populações de uma maneira geral, mas particularmente as populações vulneráveis. E eu digo mais, já estamos a falar no build back better, recovering better, o depois Covid-19. Se os fluxos ilícitos não forem, não fizerem parte da equação, se as instituições não fizerem parte da equação, não vamos conseguir. Porque o build back better for África, para África, não pode ser só composto por soluções de curto prazo, nomeadamente suspensão da dívida, aliviar a dívida. Não, isto é importantíssimo. No curto prazo, essas medidas de debt suspension, debt relief, a iniciativa dos J-Vint, DSSE, são de extrema importância, porque, mas estão desenhadas para, para resolverem, ou para ajudarem a resolver, um problema de curto prazo. Tão somente, que é o problema de liquidez. Mas não estão desenhadas, para resolver o problema do financiamento, que é um problema, de médio e longo prazo, do financiamento em termos da sua sustentabilidade. Não é com debt reliefs and debt suspensions, ou swaps, ou todas estas técnicas, essas soluções técnicas. E o build back, e o building back better, exige, sim, soluções de curto prazo, liquidez, para se resolver o problema da liquidez, porque os governos têm que pagar salários, como é evidente, têm que, tiveram que aumentar as suas redes de proteção, de proteção social, tiveram que investir nos sistemas de saúde a muito curto prazo. E depois de junho de 2021? E depois de dezembro de 2021? Quando estas medidas de curto prazo, pura e simplesmente caducarem, porque chegaram ao seu limite temporal? Onde é que estão as soluções que devem ser identificadas, eu acredito que estão a ser identificadas, para afrontar este problema numa perspectiva de médio e longo prazo, ou seja, numa perspectiva de financiamento, de financiamento para o desenvolvimento. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto